Música Você já se perguntou alguma vez como a Google e outras empresas tratam o desenvolvimento de software in-house? O livro Sprint do Jake Knapp é uma ótima oportunidade para entender um pouco mais como é o desenvolvimento de software em grandes empresas. Ele está com uma promoção na Amazon por apenas R$ 25,45. É a oportunidade perfeita. Oi gente, tudo bem? Então, live de Lua. Vamos lá? Da última vez que a gente estava brincando com o Lua... Brincando não, porque a gente estava desenvolvendo algo sério. A gente estava agarrado aqui. Eu, na verdade, estava agarrado aqui. Eu estava tentando fazer... Estava tentando trabalhar com o FF Probe, né? Daqui. Para poder gerar um relatório, né? Para a gente. E depois de muita pesquisa, fora da tela e tal, eu acabei descobrindo que a melhor forma não é usar o Regex. Porque o FF Probe, o software, ele já tem um mecanismozinho para isso. E eu acabei fazendo uns testes aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá. E eu descobri que esse comando aqui, ele dá certinho quantos minutos e segundos tem. Ele dá no formato de um ponto flutuante. 64.10.4500. Que, na verdade, são 64 segundos. 1 minuto e 4 segundos. Se você tocar o vídeo, no caso eu... E for aqui... Que eu esqueci aqui. Para ver a timeline, ele vai ver que ele dá 59 segundos. Deus sabe por quê. Mas, se você puxa o MediaInfo, que é um software mais preciso para te dar tempo, e dá uma olhada no arquivo, ele vai te dizer também. É 1 minuto e 4 segundos de duração. Então, bate certinho. 64 segundos, né? E o resto do ponto flutuante, a gente dá uma ignorada porque não é relevante para esse uso. Então, assim, na verdade, o que eu preciso fazer é terminar esse GetDuration aqui e acertar esse ProbeVid. O ProbeVid, ele está aqui como ffprobe, blá blá blá, o espaço, o nome do arquivo, mas ele não deveria estar assim. Ele deveria estar ffprobe, traço i, né? Mas aqui a gente pode até substituir. Vamos fazer assim, vamos colocar aqui ffprobe, traço i. E aqui a gente vai continuar a concatenar ele para colocar o resto do comando. E o resto do comando foi esse daqui. Opa, não, abri errado. Tá. Show Entries, FormaDuration, blá 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 blá, quiet, ele já te devolve certinho o ponto flutuante se você precisa. Eu vou copiar e colar aqui. E soltar ele aqui. Pronto. Perfeito. Uma coisa que dá a notar é que aqui ele tem aspas, o comando usa aspas. Então a gente tem que trocar aspas do lua pelas aspas simples para esse comando aqui, para poder trabalhar com os dois. Aí a gente aproveita e muda para esse comando aqui também, entendeu? Para deixar tudo relativamente padrão assim. Pronto. Aí aqui ele já vai rodar o comando. Não precisa mais desse runtime aqui. Aí o que a gente faz? Deixa eu remover isso. Onde que eu parei? Open. Tá, ele roda o comando e ele lê o comando como um string. Agora eu tenho que modificar ele e colocar command return é igual a... Vamos colocar aqui. To number, para converter ele para número, no caso decimal. Commands return. E a gente precisa fazer uma outra coisa aqui. Aqui a gente precisa dar um gsub também. Porque a saída do comando, pelo que eu notei nos meus testes, ele sai com um enter. E o enter vai impossibilitar a função to number para converter ele para um número. Então a gente tem que arrancar esse. Pronto. To number. Outra coisa que a gente tem que fazer é dividir inteiro por um. Para quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você roda esse comando... Vamos lá, deixa eu copiar ele aqui. Colocar aqui. Test é igual a io.popen Aspera simples. Joga o comando, fecha simples, fecha parênteses, enter. Pronto. E dar print em teste. Primeiro ele vai ser um file. Um file output que está na memória. Não está armazenado um arquivo de texto. Está armazenado em uma posição na memória. Aí a gente converte ele para string. Como? A gente coloca test é igual a... Read. E vamos dizer aqui que a gente quer all. Pronto. Então a gente joga ele... Isso para o próprio arquivo. Pronto. Se a gente der print. Ele vai... Dar... Doideira. Que eu não gostei. Não, peraí. Alguma coisa fui eu aqui. Exo no S possibile. Um teste é igual a teste. Pronto. Deixa eu dar print. Tá. Tá certo. Então é só tirar o... Aqui. Colocar gsub. E substituir. Pula a linha. Que é o contra barra n. Por vazio. Depois da print. Test de novo. Você vai ver que ele não vai ter uma linha sem. Perfeito. Aí agora. Se a gente... Se a gente fizer aqui o teste. Ele vai dar new. Ah. Porque eu coloquei test. Não test. Pronto. Number. Então ele funciona. Depois que tira o enter. Porque se não tirar o enter. Ele não funciona. Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo ele. Depois está substituindo o enter. Isso aí mesmo. Aí aqui a gente divide ele por igual. Por quê? Vamos lá aqui. Print. Test. Ele tem esse negócio. Se você der teste. É igual a teste. Dividido inteiro por 1. E der novamente o teste. Ele vai dar 64.0. Que é mais ou menos o que a gente quer. Assim. A gente quer descartar tudo. Entendeu? Tudo que não seja o 64. Tá. Depois disso a gente consegue trabalhar com o resto. A gente consegue separar ele. Em minutos, horas, segundos, etc. Que é o que a gente vai meio que fazer aqui. Entendeu? A gente vai dar... Vamos dar... Intime é igual a string.format. Vamos colocar aqui a string que a gente quer. Vamos tentar. Era dois pontos, né? Se eu não me engano é isso. Se eu não me engano. Lá em cima eu mexer com isso em algum momento. Vamos colocar essa. Tá. Deixa eu fazer... Vamos colocar essa. E aqui a gente coloca... Hours, minutes, seconds. Pronto. E aqui a gente vai ter que fazer o cálculo para cada um deles. Hours é igual a... Como é que a gente vai fazer isso aqui? TimeCode dividido por... 3.600. 3.600. Divisão inteira. 3.600. Isso deve dar quantas horas tem no TimeCode. Beleza. Minutes a gente vai também. Só que a gente tem que fazer como? É... Comand... A gente tem que colocar entre parênteses, na verdade. Comand... Return... Menos... Hours... Vezes 3.600. Ai, 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 ai. Vezes... 3.600. Uhum. Tá. Isso aí mesmo. É... Opa! Comand... Retorno e menos... Aí o resultado dele... A gente vai dividir inteiro também por 60. Para saber os minutos. E segundos... Vai ser... Comand... Return... Menos... Hours... Vezes... 3.600... Coloquei igual ao invés de menos ali. Menos... Comand... Return... Menos... Hours... Igual a... 3.600... Menos... Minutes... Vezes... 60... É... É... É isso aí. Na... 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 Pela lógica da matemática, você não precisa colocar isso aqui entre parênteses. Porque a multiplicação vai ter sempre preferência à subtração. Aí... Vamos lá... Vamos dar um print aqui no runtime e ver como ele ficou. Vamos ver? Vamos rodar. Vamos fazer Vivoque. Vamos lá. Attempt to index a new value. Fields... Ah! Bobão, né? Eu tenho que colocar o nome do arquivo. Então... Qual que era mesmo? Temp. Vamos lá se vê. Tá rodando, a priori. Vamos ver qual é a da parada. Ele pode ter entrado num loop infinito também. Alguma coisa do tipo. Hum. Estranho. A priori, isso não era esperado. Deixa eu ver onde ele deu erro. Tentando, fazendo uma operação aritmética com um valor nulo. Weird. Será que pode ser isso daqui? Deixa eu separar. Sei lá. Só para ouvir das dúvidas. Vamos lá. No priori, era para ele rodar ok. Mas ele aparentemente agarra target counter. Deixa eu abrir o template. Ele parou no counter. É. Ele está literalmente agarrado no runtime. O que é que eu fiz que agarrou no runtime, Gustavo? Troca esse daqui. Pode ser. Até porque ele entra num loop severo aqui. Severo na linha 81. Deixa eu fazer o seguinte. Vou separar mais ainda. Porque se ele está dando erro no 81. Talvez isso resolva. E ele agarrar no loop novamente. Yeeey. Que coisa, não? Ah, na 82. New value. Tenho certeza que tem alguma coisa aqui estranha. Muito estranha. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar print no comando de retorno aqui. Dar print no comando de retorno aqui. Tenho certeza que isso vai ser um erro bem imbecil, cara. Mas, vamos lá. Ele agarra bravo assim, né? Agarra tenso. Será? Será? Vixe, gente. Travou o CSV. O arquivo CSV. Que coisa. Vamos ter que matar o Atom. Que coisa. Que coisa. Matamos o Atom. Vamos lá. Eu acho que tem a ver com isso daqui. De ver se é eu, na verdade, que estou fazendo besteira. Deixa eu abrir o temp.csv. Deixa eu abrir o title. Porque a gente rolou isso na última vez que a gente mexeu nisso, esse problema. Eu estava arrancando com o SED e umas coisas e ele estava errando totalmente. Pelo menos agora ele deu um... Né? Um... Vamos lá. Streaminglib.getDuration linha 31. Deu problema porque na linha 85 tentou trabalhar com um nulo. Estranho, ele não deveria trabalhar com um nulo. Porque... Né? Deixa eu dar print no file name. Pode ser um problema no file name que está causando isso. Clockwork.ts. Perfeito. A tempo de performa aritmetic on new value. Hum. Cara, em algum ponto aqui eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu odeio quando isso acontece. Vamos lá. Seleciona. Vamos fazer a solução burra. Primeiro vamos ver se... Todos os commands de return estão corretamente aqui apontados. Ah. Não. Tem um erro aqui. Nessa lógica eu acho. Na verdade não. Menos menos. É, não tem erro. Ele deu que o erro deu aonde mesmo, gente? Na linha 86. Realmente está chegando nulo para ele. Agora, por que está chegando nulo para ele? Eu não faço nem ideia. O nome está certo. Clockwork.ts. Ele reconheceu correto. Engraçado, quando rola o comando aqui, ele vai suave igual... É, não tem erro. Eita, estão fechando de novo Ah, ok É... Type Number Engraçado, ele procede no teste Aqui ele dá zica Será que é isso daqui? Deixa eu tentar separar Commands É igual a A seguinte concatenação Vamos ver Return commands Continua dando erro Ahhhh People, isso é muito Frustrante 86, o erro Que ele está constando Tentando fazer Operação matemática com O negócio Porque ele está Ele está que está pegando New no negócio Oh diacho Hum Vou dar um print no command aqui Ah, aqui ó Tá faltando um espaço Ô Gustavo You are not a smart person, Gustavo Vamos tentar Mas eu percebi Já nel ... 0.0 2.2.1.0 Do 2.0 No Tá ok Foi um erro de matemática Tá ótimo Melhorou milhões de vezes o problema que estava havendo antes Basicamente foi resumido para um problema de matemática aqui Antes de tudo deixa eu dar um print nesse coma de retorno Nesse nível dele para ver o que ele está 64.0 Vamos lá Ele continua colocando .0 Quando você não quer .0 Vou ter que dar uma olhadinha nisso Eu não lembro dessa questão em lua Vamos lá Vamos dar uma olhada Quer dizer aqui como é que ele ficou mesmo Ele colocou 0.1 0.0 1.0 New Será que é uma simples conversão para string resolve? Deixa eu testar só com a hora Vamos ver qual é Não 0.0 continua Vou colocar o D Essa hora eu estou fazendo uns testes cegos Para entender o comportamento disso Number expected gots new Eu lembro que ele estava dando new no segundo Deixa eu brincar com isso aqui Porque não era para ter dado isso a priori Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar S de novo Porque ele não está funcionando com o D 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 Ah meu Deus Tá O que a gente precisa fazer? Integers em lua Deixa eu ver aqui Ele está rodando em 5.3 Ou 5.3 Ou 5.2 Deixa eu ver 5.3 Deixa eu adicionar isso aqui também Só para Sei lá Ter certeza que ele está rodando em 5.3 Deixa eu fazer dessa outra forma Lua 5.3 Tá Hum Deixa eu tentar Int Conforme estava lá no negócio Só por Via das dúvidas Desculpa mas Inglês Principalmente o inglês Correto É seconds Não decons Int Beleza A função não existe Hum Hum As vezes a gente tem que olhar A documentação A documentação Não tem jeito Não tem jeito Lua 5.3 Deixe-to-integre Deixa eu ver se existe Um To-integre Não sei Estou notando que basicamente Esse vídeo vai ser Eu tentando solucionar Esse problema A gente passou pelo primeiro Que era o ffmpeg Acabou que não precisamos nem usar Rejex Tá ok Math To-integer To-check-if-value-is-an-integer Vamos testar isso Vamos colocar Test Não To-integer Test Attempt-to-call-a-new-value-global-to-integer Tentar com Math New Ah Vamos lá Convert Floodpoint-to-integer Floodpoint-to-integer In lua You can use Math.floor Será? Vamos testar Ok É Math.floor E aí Matamos isso Vamos fazer aqui então Logo aqui Pra poupar nosso stress Priora Deve funcionar E vamos tirar isso aqui E vamos rodar Zero Zero Um Quatro Zero Um Quatro Um minuto e quatro segundos Tá certo Agora Deixa eu adicionar isso aqui Zero 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 Quatro Tá É meio que isso Que eu Que eu queria Deixa eu tirar esse comando de return Deixa eu tirar Esse daqui Colocar aqui Deixa eu tirar esse aqui também Vamos lá Testar o adi.xml Pronto Tá certinho Runtime Beleza Aprenderam uma coisa nova Descobri que é Metric.floor Pra poder mudar E isso aparentemente Só está no 5.3 Se eu não me engano Né? Vamos lá Agora é o próximo Agora eu tenho que me reentender Com essa parada aqui Onde a gente parou? Get duration Ok Então aqui entra um Write string .format Template Vivo 18 Aí o que que eu vou colocar aqui? Linha 18 Vamos lá O que que tem no 18? Runtime Ano Linha 18 Contém o ano Hum Tá Hum Como é que está o ano aqui? Já não está no CSV Short Sinopsis Ahn Aqui Tá Ele está aqui Ele está aqui Mas ele dá uns saltos Ops Tá Ele está aqui Mas ele dá uns saltos De 3 especificamente Então se aqui Então se aqui Foi 8 6 7 8 Vai ser 9 10 11 12 Vamos tentar Vamos tentar CSV Line 12 Vamos tentar rodar Ver como é que ficou 1972 1972 Ok Agora Eu não estou feliz com isso daqui E se a pessoa colocar Eu vou criar 2 caracteres Vou ter que tratar isso Então eu vou criar a função CheckDateFormat E aqui eu vou De fato implementar ela Function Underline.check É year Format Meu Deus Como é que eu já esqueci isso? DateFormat DateFormat Year Year Não, só year Tá bom E aqui a gente vai colocar Length Vamos medir a medida Como é que mede? Eu acho que é length Mas vamos lá Test É igual Olá mundo Length Test Nope Test Nope Length Of string In lua Length String.length Tá Então dá pra eu fazer Com 2 pontos Vamos lá Test Length 9 Ok Maravilha Tá Então a gente tem que testar Se for menos Se for 2 Só A gente tem que colocar 20 no meio Tá Então vamos colocar If year Dois pontos Length For Igual a 2 Then Year É igual a String É igual a String.format String 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 Onde a primeira vai ser 2000 E a segunda vai ser Year É É isso aí Else Retourne Year And E tem que dar And Na função Também Eu acho que eu posso Colocar aqui Isso aqui Retourne Vamos testar Vamos modificar O Title Comma Separated Tirar o 1972 Colocar só 72 Ele vai errar Mas ele vai errar Certo 1972 Eu salvei isso Depois que eu Deixa eu Deletar Isso aqui Só pra ter Certeza Gustavo Tá estranho Tá estranho 1962 Ele tá Continuando Title Comma Separated Mundo CSV Ah Ele tá Com Um Índico Aqui Ele deve Tá abrindo Um antigo Não Meu Deus Olha Hoje é O dia Do Código Sair Zoado Por isso Que a gente Testa Meus caras Testa 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 Quer dizer Eu lembro De ter Colocado Certo Aqui 72 Esse É O ano É Hum Deixa eu tirar Esse Lua De 53 E voltar Pro Normal 1972 Ele Continua Teimando Com 1972 Ah Tá Por causa Disto Aqui Delete Move to Trash Vamos testar Acabei mexendo Pronto Ah Ele erra Bad argument To sub String expected Got new Na função String.sub Aonde Na linha 10 Why Ele quebrou Em outra Parada Completamente Diferente Jesus Christ Que estranha Isso Got new Provavelmente Got new Normalmente É porque A Tempo Que perform Aritméticos Entre Tua On New Valor Ah Meu Deus Que coisa Chata Ele Está Alternando O Erro Agora Ele Está Errando Em outro Ah Ele volta Primeiro Uma coisa Que eu estou notando Que tem que fazer Isso aqui Cara Senão Eu vou continuar Me estressando Com essa parada OS .execute RM Temp .csv Eu tenho que fazer isso Senão eu vou continuar tendo estresse Com esse negócio Meu Deus Deixa eu adicionar mais uma linha Ver qual é É estranho que ele quer Ele está dando um problema Com o GSUB De uma forma Muito doida Ah Deus Saiu de um problema Foi para o outro Isso é desenvolvimento Crianças Isso é desenvolvimento Não deveria estar girando esse erro Deixa eu comentar isso aqui E testar uma vez Vamos lá Não é possível Ok Vamos abrir o Temp.csv Está aqui Ele colocou O dado certinho Das duas linhas Depois ele tenta abrir o Temp.csv Aí Passa esse Verde Read Ok Dá para entender muito Qual foi o erro Que ele está dando aqui Infelizmente Será que foi isso Daqui Faz sentido Cara Sério mesmo Que foi isso Ah Deus 2072 Está certo Foi literalmente Fazer o Correto Assim Tipo Que é você Colocar o Shibang Do Lua Pelo menos Isso Literalmente É uma coisa nova Que eu aprendi Eu não posso Dar Shibang Em arquivos Lua Que são puxados Por outro Arquivo Lua É uma coisa De doido Mas Rei Está funcionando Eu posso Dormir Em paz Está colocando 2072 Agora O que eu posso Fazer é pegar O today Aqui Usar o today Para comparar Isso daqui Mas por agora Eu vou Colocar Eu vou Fazer o Seguinte And Year É menor Que o Que Zero Zero Não Maior Que 18 Não faz sentido Não Tecnicamente É porque você Poderia publicar Um filme Em 1971 Você poderia Publicar Um filme Em 2071 A gente pode Fazer Diferente Vamos fazer Diferente Vamos Fazer o usuário Se responsabilizar Por isso Pelo menos Por agora Print Release Year Must Be Filled With For Characters Ent Tab Example 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 Nossa Vou colocar X Mesmo Pronto Não vai Não vai Não é bem Uma solução Assim Mas Definitivamente Acaba Acaba Com Estresse Porque ele vai Quebrar Nele E Esse O O Temp Tere Que Ser Aqui Eu acho Por isso Que ele Está Dando Erra Mas ele está Falando aqui Bad Argument 2 To Format Envi Você Linha 32 Estranho Estranho O que é aqui? É o retorno Deixa eu descobrir como é que eu quebro Ok How to exit alu script execution? Do return end É, pode usar os exit Ou só return from some functions for scripts Deixa eu testar o return end Ele me parece ser mais interessante Não Acho que é o os.exit que vai ser mesmo ele É, os.exit Beleza É, com o return.exit ele foi Com o os.exit ele foi Assim Daí o adi.xml a priori quebra antes disso Ai ai Contra of origin Agora começa a ser tudo padrãozão de novo assim Meio que padrãozão 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 Três, 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 nove. Tres, três, não, três. Ah, quatorze, três. Não crê, não tem pouca. Dênmo Tres, não, cê, não tem pouca. 13, no 14 é qual, content category movies não toca, estúdio entra o 14, beleza. Vamos rodar. Ah é, burrão. Se eu não voltar para 1972, ele vai continuar me quebrando o script. E Gustavo tem que lembrar de excluir o temp.csv, senão ele nunca vai ficar em paz com isso. Meu deus. Ah tá, não, deixa, ah, foi burrice minha. Eu esqueci que eu dupliquei, então é 1972 aqui também. Uma coisa que eu preciso colocar é isso daqui. No nome eu tenho que colocar um e dois. Mais tarde vocês vão entender porque é essa brincadeira. Aí ele dá outro erro, oh diacho. Qual o erro? Hoje tá sendo basicamente de bugar assim. Tá bem irritante isso. Streaminglibs.lu, linha outro bad argument, um para sub, string expected got new. Ok, não, eu tô ligado nisso. Vai ser isso aí mesmo. Ah Deus, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa segunda linha aqui. Isso não vai ser tocado agora. Tá. Depois eu mexo nisso. Aí ele mantém o erro mesmo assim. Que legal! Vivoque Lua, linha 14. Olha o erro que ele ta dando aqui. Então é no parse CSV line assim. Linha 14, main chunk. Que coisa frustrante isso. Meus argumentos. Tu sabe. Isso aqui tá errado Não Não, 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 não Não, 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 não Tá fazendo merda Será que é isso gente? Não, tá de sacanagem, porque não tem relação Não, não tem relação Sabia que não tinha relação isso é realmente na biblioteca que lê esse dado aqui e aí 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 e aí